Olá pessoal, tudo bem? Professora Débora Santos do curso técnico em segurança do trabalho. Hoje nós estamos trabalhando a psicologia aplicada ao trabalho. Essa disciplina tem duas unidades. Vamos hoje trabalhar a segunda unidade. Bom, a unidade 2 vai tratar do ambiente laboral seguro emocionalmente. A gente viu na unidade 1 vários pontos importantes e agora nós destacamos outros pontos correlacionados a esse ambiente laboral seguro emocionalmente. O primeiro trata da inteligência emocional. Um ambiente de trabalho seguro emocionalmente é aquele que cuida da saúde mental do seu trabalhador e emocional dos funcionários desse trabalhador, desse colaborador. Então é importante que esse ambiente esteja acontecendo dentro da sua empresa e onde todos se sentem respeitados, apoiados e podem lidar com os desafios emocionais do trabalho, que nós sabemos que são vários. Então esse seguro, esse porto seguro tem que haver dentro da sua empresa para os seus colaboradores. Também, ainda dentro da área da inteligência emocional, trata que no trabalho é quando a gente consegue entender e lidar com nossas emoções e também com as dos outros. E aqui tem uma pequena definição sobre inteligência emocional. Isso vai ajudar até a relação, vamos dizer assim, bacana, legal, tomar decisões boas, assertivas e também lidar com as situações emocionais que vão aparecer durante o trabalho. E é bem importante porque faz total diferença para o nosso sucesso como trabalhador para deixar esse ambiente mais agradável. Então a inteligência emocional dentro desse ambiente, como já falamos anteriormente, é essencial. Outro ponto importante é a comunicação e a motivação. A comunicação assertiva, ela vai ser a chave no trabalho para criar um ambiente onde todo mundo se dá bem e evita conflitos. Então se você tem uma comunicação boa com os seus trabalhadores, você é futuro técnico de segurança, senta, escuta esse colaborador, então você vai estar trabalhando essa comunicação assertiva. Você muitas vezes vai estar retirando alguns problemas que apenas por ouvir aquele trabalhador, ele vai ser solucionado. Então essa parte da comunicação, ela é extremamente importante. Então com relação à motivação, a motivação ela pode ser interna, que vem lá de dentro de você, tipo seus sonhos, metas e desejos, ou também ela pode ser externa, vindo de coisas fora de você, tipo prêmios, bônus, promoções, e um ambiente de trabalho excelente. Então essa motivação, como já falamos, pode ser pessoal ou também pode ser externa. Mas observe bem, não dá para depender só do que vem de fora. Você também tem que buscar suas próprias motivações. Então se você está desmotivado do seu ambiente de trabalho, é importante que você se motive, traga à tona esse sentimento. O outro ponto importante, que também está no nosso material, que é importante que você pare, faça a leitura, é a relação entre a saúde mental e a segurança do trabalho. Entender essa relação entre trabalho e saúde mental é bastante importante, e é o primeiro passo para cuidar direito dos trabalhadores. As emoções, elas têm um impacto gigante no nosso comportamento e na nossa capacidade de fazer o trabalho direito. Então isso vai ter influência também nos riscos de acidente, como vimos lá na primeira competência. Então se o seu emocional está mexido, ele não está bem, o trabalhador está com bastante problema, estressado, ele pode gerar risco, acidentes durante o seu percurso, o seu dia a dia. Então é importante que essa relação seja uma balança, mas que ela seja equilibrada. Vários motivos podem causar acidentes, não é professora? Sim, mas o fator humano, ele é determinante. Coisas como ansiedade, como falamos, depressão e estresse, elas vão bagunçar nossa cabeça e podem atrapalhar a memória, o raciocínio e até fazer com que a gente interprete os riscos de forma errada. Ou seja, você acha que aquele risco não é nada e pelo contrário, aquilo ali vai gerar um sério acidente. Então vamos ficar atentos. Bom, outro ponto, consequências decorrentes dos aspectos psicológicos do trabalhador. A segurança do trabalho é como um super-herói da prevenção, mas em vez de lutar contra vilões, ela vai lutar para evitar doenças e acidentes do trabalho. E você, técnico de segurança do trabalho, futuro técnico de segurança do trabalho, vai ser o tipo braço direito desse super-herói e vai precisar entender todos esses riscos. Bom, e para combater os problemas mentais que podem causar acidentes, é importante dar uma olhada em como o ambiente de trabalho está organizado. Tem que ser um lugar confortável, onde os trabalhadores se sintam bem, estejam realmente felizes, porque isso vai influenciar em sua saúde mental. E o próximo ponto tem relação com a contribuição da segurança do trabalho na prevenção da saúde mental. Então você vai sim contribuir com a prevenção da saúde mental do seu trabalhador, da sua empresa. Então a segurança no ambiente de trabalho desempenha um papel de extrema relevância, especialmente no que diz respeito à saúde mental de seus colaboradores, porque você está à frente deles, então você vai estar interferindo nesse processo. E o técnico de segurança do trabalho, ele vai desempenhar um papel fundamental ao escolher, ao conhecer e compreender os riscos que estão envolvidos nas atividades da empresa, e também incluindo aqueles relacionados aos aspectos físicos, químicos, biológicos, acidentais e ergonômicos, bem como doenças ocupacionais, que possam estar associadas ao comportamento humano e à saúde mental dos trabalhadores. Bom, é isso. Finalizamos aqui a nossa disciplina e a unidade 2. Espero que vocês aproveitem o material, se dediquem aos estudos, escutem o podcast, assistam novamente as videoaulas. E eu espero você numa próxima. Um abraço virtual e até lá! Tchau! 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 Tchau!